Entrando aqui no tema que o senhor gosta, inclusive escreveu o livro que é o Liderança ao Extremo, inclusive está aqui na descrição o link para a galera que quer conhecer. Liderança. Liderança, se eu perguntar para o senhor se liderança é algo importante para o militar, eu vou acabar levando um esporra aqui ao vivo, porque liderança é extremamente importante para o oficial, para o sargento, nós somos formados para sermos líderes na tropa, líderes de homens em situações de dificuldade. Então eu pergunto para o senhor, Major, uma pergunta básica aqui, mas que dá para a gente falar horas e horas e horas. O que é um líder? Como que a gente identifica um líder? O que é esse conceito de líder que a gente tanto busca forjar no militar? Liderança é algo que você não consegue medir. Você não consegue virar para mim, assim, e matematicamente, você fala assim, ah, esse cara tirou nota 10, ele é líder, esse cara tirou zero, ele não é líder. Então, tipo assim, você não consegue mensurar. Liderança tem muito mais a ver com o impacto e com o legado que você deixa na vida do outro. E aí, principalmente, na condução e na forma de conduzir. Então, tem pessoas que conseguem ter uma liderança, uma liderança mais autocrática, uma liderança mais impedosa, uma liderança mais forte. que aí o camarada, às vezes, fala assim, ah, mas ele não é líder, ele é chefe. E aí entra um conceito que eu mesmo, até fiz um vídeo já no YouTube também, sobre chefe e líder. Para as pessoas, às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas esse cara só é chefe, só é chefe. Tem muita figurinha disso. Só que, cara, tem momentos que o camarada, ele tem que ser chefe. Tem momentos que o camarada tem que ser líder. Tem momentos que ele... Isso eu aprendi com o Coronel Excher. Exatamente. Isso. Então, tem momentos onde que a gente precisa ter o sereno rigor de cobrar o que tem que ser feito. E aí a pessoa pode virar para mim e falar assim, ah, mas eu sou injustiçado porque bateu em mim. Bati porque eu deveria bater. Entendeu? E para que a coesão do grupo entenda para onde que a gente tem que ir. Entendeu? Então, tipo assim, é muito complexo a situação de você conduzir homens. Principalmente para o militar, que ele é um administrador do caos. E isso é uma coisa que, às vezes, a pessoa fala assim, ah, isso é embuste. O camarada só vai pintar meio fio. Entendeu? É que a gente vê algumas coisas assim, desagradáveis, e que o camarada não entende que até numa faxina você pode ser líder. Entendeu? Até no momento de você fazer uma manutenção, à la Karate Kid, você está me entendendo? Você está dando valor, está dando virtude, está dando princípio para aquele camarada. Então, quantas vezes eu já me vi tendo que capinar, faxinar, e eu estar lá com o meu facão, ir à frente e mostrando para o pessoal, e o pessoal está só feliz porque o tenente estava junto, porque o capitão estava junto. Então, liderança, ela está muito a ver com a tua capacidade de fazer uma coesão, uma sinergia. Eu trabalho muito esse tema no meu livro, principalmente esse termo, sinergia. Sinergia é você afinar o instrumento para que todo mundo consiga pensar da tua maneira em prol daquele objetivo e sabendo qual é a intenção do comandante, isso é a estratégia, qual é o estado final desejado. Se nós vamos entrar para alguma coisa que vai ser muito difícil e que quando a gente vai para um complexo da vida, e a gente vai para a operação militar, a gente não sabe o que pode esperar. Pode ser que seja tranquilo, que já esteja pacificado, mas pode ser que esteja uma emboscada, pode ser tiro, pode ser tudo aquilo que pode acontecer. E você tem que... O seu subordinado tem que estar com a certeza de que se acontecer qualquer coisa pior, ele vai olhar para você e você vai conseguir dar uma resposta. Então, entenderam o que eu acho da liderança? A liderança, para mim, é a nossa vida. A nossa vida. Você só vai conseguir realmente impactar pessoas, primeiro, se você se importar com elas. Se você atender as necessidades básicas delas. Se você pensar em, pô, calma aí, antes de eu me abostar, eu tenho um pelotão, eu tenho uma companhia. Aonde que minha companhia vai dormir? O que que minha companhia vai comer? Onde que a água que a gente vai buscar? Como que a gente vai fazer um rodízio para ter um descanso? Como que a gente vai enfrentar a operação? Tá, tudo bem. A operação a gente vai ter que ficar 12 horas na rua patrulhando? Beleza. Mas depois disso, como é que vai funcionar? É o pensar além. Entendeu? Então, tipo assim, você não pode jamais mudar e achar assim, ah, eu sou chefe, eu sou líder. Cara, isso é termo, isso é besteira. O que que é mais importante? É você falar assim, cara, a missão será cumprida e vai ser assim, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eu conto com vocês. Tamo junto. Vamos embora. Tem uma passagem que eu falo assim no livro e que eu quero trazer aqui para você. Que é o seguinte. Eu estava no meio do Complexo da Maré. A gente já estava no mês de novembro. No livro eu falo sobre o mês de outubro, eu falo mês de novembro. No mês de novembro estava guerra. Toda vez que a companhia saía para a rua, a gente trocava tiro. Não tinha uma vez que não tinha troca de tiro. E troca de tiro de 762. Então, às vezes, a mídia não te contou isso, mas a gente viveu uma guerra. Em 2014, novembro de 2014. E aí, naquelas trocas de tiro, a gente indo para a rua, teve um cabo que chegou para mim e falou assim, capitão, na época, né? Capitão, não vou na rua, não. Sonhei, sonhei que eu vou morrer. Eu vou morrer. Não, não vou para a rua de jeito nenhum, não. E aí eu fiquei assim, caramba, cara. Como que eu saio dessa? Por quê? Porque se eu permito que ele não vá, ele pode virar um câncer na companhia e vários ficarem com medo também. Agora, se eu mando ele ir pelo RDE, pela justiça, pela firmeza da liderança, da chefia, mas é o momento que eu estou em xeque. Sou o líder da companhia. Sou comandante da companhia. Um cabo meu fala que não vai para a rua e era uma missão ele ir para a rua. Só que se eu imponho ele ir para a rua, ele vai com cagaço, ele pode fazer um monte de merda, começar a tirar esmo e acabar com a operação. atingir uma criança, enfim, ele está com medo. Sem contar que ele tem soldados abaixo dele, né, Marlon? Tem, né? E aí, cara, eu peguei, aí eu falei assim, cara, não, aí eu falei para ele assim, ó, vem cá, velho. Tirei ele da frente do pelotão, assim, vem cá, faz o seguinte, ó, vai ali na barraca, na minha barraca, que era o meu PC, e me espera ali um pouquinho. E eu dei a volta para o outro lado para eu ir pensando. Entendeu? Eu ir pensando. Isso aí não ensina, isso aí não tem nenhum manual que ensina, né, Marjol? O senhor aprende na prática, né? É, porque eu falo assim, agora eu tenho que ter um tempo para eu pensar onde que eu vou, o insight, né? E aí, nesse momento, eu dei a volta, eu cheguei, e aí ele estava me esperando na barraca, e eu vi a cara de assustada dele. Ele estava só com medo. Entendeu? E era um cara sensacional, só que estava com medo. Às vezes, começa a vir um monte de coisa. E aí, eu virei para ele e falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, olha, que o pelotão, ele não pode ficar com um a menos, porque é segurança para os teus companheiros, para os seus subordinados. Entendeu? Então, imagina se a gente está numa viela e ele não tem a cobertura, porque está faltando um homem. Entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou no seu lugar hoje. Tu descansa, toma um banho, relaxa, entendeu? E vai para a barraca, descansa, que eu vou fazer o seu quarto de ordem. Eu vou no seu pelotão, no seu lugar. Aí, ele virou para mim assim, não, não, capitão, de jeito nenhum. O senhor está fazendo coordenando, tal, 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 não, o senhor não pode ir no meu lugar. Eu falei, eu não posso ir no seu lugar, mas o seu pelotão não pode ir com a menos. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou no seu lugar, pode ficar aí. E eu fui, fui seguindo, fui para a reserva de armamento, fui pegar o fuzil. Ele saiu correndo, chegou na reserva, me peitou e falou assim, não, eu vou, eu estou pronto, estou indo para a rua. Aí, eu virei para ele e falei assim, velho, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou também, só que você vai fazer a minha segurança. Sim, senhor. Entendeu? Então, tipo assim, cara, eu arrepiei, a gente foi para a rua, depois voltamos. Arrepiei também aqui, meu irmão. Arrepio de infante. Cara, nunca mais aquele cara deixou de ir para a rua. Ele nunca mais, ele te tubiou. E aí, eu falo assim, porra, mas então o Majora, ou então o Capitão da Época, o Majora Navrose, que está contando essa história para vocês, ele é um mago da liderança. Não, cara, isso é feeling, isso é sentimento, isso é preocupação com o seu subordinado, preocupação com a missão, juntar aquilo que você deve fazer, entendeu? e pensar nas pessoas. E pensar nas pessoas. Quando você tiver empatia, se colocar no lugar da pessoa, e você também tiver o estado final desejado, e a missão, você tem que casar os dois. E nisso, nessa fusão, precisa de um homem de coragem, que se chama o líder daquela fração, para conduzir aqueles homens para aquilo lá. Você entendeu? Então, por isso que eu falo que o livro, ele é liderança ao extremo, Tiago, porque tem vários outros casos que eu relato, e que faz você assim, cara, como que o cara ia sair disso? E como a gente sai disso? E que, hoje em dia, talvez eu ia falar para você, se acontecer de novo, eu não sei qual postura que eu vou... Porque não está em manual, está em feeling, está em você ter a capacidade de falar assim, me colocar na outra pessoa, e também entender qual que é o meu papel. Eu não posso deixar minha companhia sentir medo. Eu não posso desacreditar na missão. Eu não posso permitir que o meu medo seja maior do que a minha vontade de lutar. E muito interessante isso que o senhor falou, eu não posso deixar o meu medo me impedir de lutar. O medo, ele sempre existe, né, Major? A galera pensa... Eu vi aqui algumas pessoas perguntando, Major, mas o senhor tinha medo? Eu respondo pelo senhor, certamente que o senhor tinha medo de tomar um tiro, de alguém morrer, mas, como o senhor mesmo falou, o senhor não podia deixar o seu medo nem lhe contaminar, nem contaminar a sua companhia. E eu falo para você assim, dando bem spoiler do livro ali, tem um momento que eu explico para... Eu não vou falar o desfecho, né, porque senão fica sem graça. Mas eu mostro que eu não sou esse perfeito todo, não, cara. Entendeu? Ninguém é, Major. Ninguém é. E ninguém é. Então, só para a pessoa entender que, tipo assim, não é um livro de floreio, é um livro de verdade. Entendeu? Então, é uma coisa que, tipo assim, cara, você quer escutar alguém que já viveu um combate real, território brasileiro, porra, leu o livro. Tchau. 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 Tchau.